Por conta da vida dele, endemoniado é o homem mais infeliz do mundo. Eu aconselho que ele procure a cartomante do amor, Mãe Della Mare. Vai lá, Mãe Della Mare, de lá ele vai para o terreiro de Paibaeta, lá na Ilha do Bispo, para tirar esse encosto amaldiçoado que tem na vida desse vereador. Por fim, vereador João Ferreira da Silva Filho, procure o templo maior. Da Igreja Universal do Reino de Deus, na sessão do descarrego, para tirar esse encosto que toma conta da sua vida. Agora, sabe por que isso? Vou explicar a vocês. O deputado Branco Mendes, quando vereador em Alhandra, foi ali, está lá. O pé de jurema ainda está lá. Lá em Manebrais, o deputado Branco Mendes estava vereador, foi para lá, tomou. Um banho com 20 litros de sangue de bode e tomou 2 litros de sangue de Guiné, entregando a alma dele ao cão. Eu estou lhe dizendo, por isso que ele odeia evangélico. Ele odeia evangélico, o deputado Branco Mendes. Aí João Ferreira, andando com ele, cheio de cão também, é normal. Todos dois, filho de Iodeco e Iansã. Cão puro. Cão puro. Quem está dizendo sou eu, João Ferreira e o deputado Branco Mendes. Penso duas coisas a rir. Mas é o seguinte, vou tomar um pequenininho.